Gafoi outra lenda, tá na área seguinte o Grisada, vídeo hoje aqui é mais um react, mas dessa vez eu tô trazendo um react diferente, cara, porque basicamente a gente vai tá vendo aqui um compiladinho, cara, de frases, frases, não é frases, é frases brasileiras de One Punch Man, cara, e o nome do canal do Tiveu é o Bruno Benedetti, cara, ele reopor com trechos de frases brasileiras capturadas no anime dublado, cara, então, claro, né, se é frases brasileiras, desculpa, Foi mal, já deixa aquele likezão pesado, bolado, que representa e ajuda demais o canal e sem rolação, só vai Let's go Eu dei uma boa surra nele e o expulsei Bracinho pesado, hein, vovô Aí, curta Chegou a pizza Eita, cara Opa, quebrei a bagaça Quebrei a bagaça Seu só? Eu falei que eu devia ter ido, seu banana Eu tenho só 37 aninhos 37 não é quase 40? Ah, bati na trave Tá dando uma de durão, mas dá pra ver que o bicho tá pegando Classe A, rank 20, lightning max Eu gostava desses dois pobres Anda, bora comer Punga mole, para de me ignorar É isso mesmo Mostra pra esse cabeção de ovo É, ô bicho nojento, geleia do capeta Qual é o problema da carcereira de gaiola? Eu não precisava de você, podia ter cuidado disso você Carcereira de gaiola é boa Oh, Janus Não, essa é a melhor Senhor Não, essa é a melhor Cega, cala a boca Vê se dá no pé, porteira de maquete Vai que é tua, Janus Cara, na moral Por exemplo, eu poderia ser o ciborgue platinado Peraí, então se for assim eu posso ter um nome brega, tipo carequinha da capa branca? Você transformou o Janus numa caçamba de ferro velho Nossa Por que os cocotinhos estão com essas carinhas? Cocotinhos Gente bonita não pode ficar triste Eu vou abrir o cocoroto deles Como é que era seu nome mesmo? É muito velho, cara Velocidade da luz? Não, espera, homem insônia? Dá no pé, jacaré Não, insônia, que velocidade do sol Essa é muito velho também Você vai dançar na batida do meu taco Eu fiquei tão surpreso que a minha voz despirocou Despirocou Eita Calma aí, amigo Você acabou de chegar e já quer sentar na janelinha? Sensei, senhor Dá pra você parar com essa ladainha de sensei? Sim, mestre Ladainha E se alguém aí falar que eu só venci porque cheguei atrasado Vai levar na orelha Esse cara não tem louça pra lavar, não? Pois é, não é? Será que é esse mamão com açúcar pra se tornar um herói? Saudade de quando era bem desenhado, né? Será que derrotar esse mané conta como o trabalho? Hã? É que seu soco é muito fraco, meu filho Não quer não, Janos? Nem a pau, mestre Agora eu posso morar aqui? Pode parar Nem vem que não tem Ou eu aqui outra vez Pra mim o que vier é lucro Demônio, dragão Tanto faz Vamos pro pau Você só tá afim de experimentar esses golpezinhos em mim Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha? Peraí, então a gente ainda tem chance? Exato Partiu, Janos! Domingo é na paulada! Os outros heróis cansaram o monstro Então consegui derrotar ele com o pé nas costas Ninguém nunca viu meu estilo ágil E viveu pra contar sua perereca Essa perereca Pode contar com a gente Atômico Samurai Você não é o picareta que destruiu essa cidade? E tá correndo pela cidade com essa careca que parece pirulito de terrorista O quê? Peraí Então não vai me matar? Puxa o carro E mestre O senhor saiu da classe C Rank 342 para o quinto lugar Pra quinto? Eu saí lá da rabeira pra quinto Misericórdia! Que loucura Já terminou de rodar a baiana? Então, eu ganhei? Maluco, cê é um saco sem fundo Amigão, cê é bobo, é? Acha que pode sair atacando os planetas por aí só pra animar sua vidinha sem graça? Nem o pessoal do telemarket é tão tosco assim Do telemarket, cara A cidade ficou só o pó Monstros desse trambolho atrás de mim vieram atacar a gente Os outros heróis parecem mais heróicos Esse aí parece um Zé Mané Ô, Zé Polvi Não esquenta a Moringa, não Eu posso me livrar bem Você não tá podendo falar muito não, viu? Então, galera Foi um videozinho bem curto Eu peço a opinião de vocês Vocês que curtiram Que aí que eu traga mais Quem sabe eu posso trazer mais, cara Então, rapaziada Representa no like Se inscreve no canal Tamo rumo aos 40k E rumo aos 50 Na verdade, 40 já tá aí, né? Então quase Tamo até na trave, tá ligado? Na Moringa, cara Mas de verdade, cara Fazia muito tempo que eu assisti o One Punch Man E eu não lembrava da maioria dessas frases, cara É muito bom reassistir isso, cara Então, rapaziada, é isso Comenta qual que é a melhor frase pra vocês aí Ainda... Cara Eu não sei, cara Eu gosto de todas, cara Mas é aquela do Dá no pé o... Como é que é? Porteira de maquete Cara Eu nunca ri tanto na minha vida, cara Na moral E ela dá um puta socão no Genos, cara E saudade quando era bem desenhado Não é mesmo, cara? Não é mesmo, cara? Segunda temporada, né? Ah, coitado do garoto Tá com dor nas costas até hoje De ter carregado o anime Tadinho, cara Tadinho, cara Tadinho, cara Tadinho, cara